Um amigo meu aqui que era youtuber e eu já vim conversar com os youtubers, os influenciadores Eu tenho uns 48 óculos Você fica aqui e segue sua vida e eu vou pra lá e sigo a minha vida Com esse frio, com esse calor Fala, lacambada gente fina Pra quem não me conhece, eu sou o Chuck Skoll Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram Se você chegou aqui nos Estados Unidos, aqui na região de Massachusetts Na região de Boston, Frame, Everett, Revia Tá afim de comprar um carro, dá um pulo lá na loja do meu amigo Djalma Na CP Auto 6, no 386 da Hollis Street Instagram da CP Auto 6, tá aí na telinha, vai lá e segue eles E pra você que quer aprender inglês, por menos de 75 centavos por dia Três pessoas, 69 reais, tem a Rock Academy A aula de conversação com professores americanos A melhor escola de inglês que tem Hoje pessoal, hoje eu trouxe uma pessoa aqui Um camarada sensacional O início de um projeto que eu tô querendo fazer aqui Que é um podcast que eu tô querendo fazer aqui na minha casa E eu, nada mais, eu falei bem assim Vou trazer o Feitosa Que o Feitosa é um camarada sensacional Tem muita história pra contar 60, começa a bater papo com eles Vocês vão adorar O Instagram do Feitosa tá na telinha aí Já vai lá, segue ele O camarada, ele, com 6 anos de América Ele já fez tudo que muitos que tá aqui há 500 anos não fazem Feitosa, se apresenta aí camarada Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo... Fala, cambada de gente fina Oi, não, eu aqui tô ando um cafezinho bem quentinho Oi, já viu que pelo meu sotaque eu sou nordestino, né? Vem se bora, eu vou mostrar pra você tudo da minha vida aqui E contar aqui pra esse cambada de gente fina aqui Beleza? Segura o bucho! O camarada é gente fina, pessoal Seis anos nos Estados Unidos Ganhava bem no Brasil Largou o Brasil Hoje em dia tá ganhando bem aqui Espero que vocês gostem desse ponto Que é somente eu e ele E lá na frente pode ser que a gente tenha mais pessoas Beleza? Pessoal, nós vamos destrinchar a vida do Feitosa Só eu, você, você e eu Mentira, Tchaco, você tá com o Feitosa aí O rei de Recife Então, cambada de gente fina Vamos destrinchar a vida do Feitosa aqui Feitosa, você chega aqui nos Estados Unidos Você chega aqui nos Estados Unidos em que ano? Eu cheguei aqui em 2017 Em fevereiro de 2017 No sábado de carnaval Nunca me esqueci disso Você chega em fevereiro de 2017 Bem na época do inverno? Bem na época do inverno Porque eu era muito requisitado Eu trabalho com papel de parede, né? Fala pro pessoal Eu trabalho com papel de parede Já tinha minha empresa no Brasil Desde 2005 Então, eu era muito requisitado E eu queria vir pra cá E não achava uma maneira de vir Então, foi o que eu imaginei Como eu sou de Recife Na realidade, eu sou de Arco Verde Que é uma cidade pequena no interior do Pernambuco Você sabe da história do carnaval No Pernambuco, não sabe? Isso é, o frevo lá Pronto, começa sábado de carnaval Vou até quarta-feira Então, ninguém sabe montar ninguém Aí, foi o que eu imaginei Quando foi na sexta-feira de noite Eu pego o beco Não me despedi de ninguém Não? Nessa época você era casado? Era casado Era casado? Era E aí? A mulher não veio junto, não? Não, minha mulher disse Você vai Quando você estiver bem Aí eu vou Mas aí é bom demais Quando você estiver bem Tranquilão Quando você estiver bem Tranquilão Eu vou Sossegado Quando você traz o bezerrinho Dá de mamar Dá de mamar não Dá de comida Lava, não sei o que Quando virar uma vaquinha Que estiver dando leite A pessoa quer ir lá Mamar na tetinha da vaquinha Eu disse Não, eu tenho uma sugestão melhor Você fica aqui Segue a sua vida E eu vou pra lá E sigo a minha vida lá Aí você pega E vocês terminam então? Por conta dessa 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 situação Quanto é dessa situação De querer vir para os Estados Unidos? Porque Você já viu uma pessoa Sem braço andando na rua Sem braço Já viu sem perna Já Sem perna já também Já viu sem mão Já Já viu sem dente Já Sem um olho Já Sem uma orelha Já Você já viu sem cabeça Sem cabeça não tem como não Pois é A família é a cabeça É a cabeça e o corpo O homem é a cabeça E o corpo é a família É o restante da família Você não vê uma cabeça Andando sozinha Você já viu também? Não Então não tem como separar Então eu era empresário no Brasil Eu vivia bem E o que eu fiz Eu vinha com dinheiro Eu trouxe 40 mil dólares Em dinheiro Pra cá Então eu ia deixar a minha família Numa situação confortável Até poder me encontrar Mas ela não quis Aí você Você tá lá no Brasil Você ganhava Você tá lá no Brasil Você tinha sua empresa Papel de parede Você tinha sua esposa E seu filho Isso Aí você falou pro seu esposo Ó, tô indo pros Estados Unidos Aí ela não quis Você foi E falou Beleza, eu vou sozinho Mas não foi Não foi muito egoísmo Da sua parte, não? A ideia foi o seguinte A gente vinha passear Eu comecei a pesquisar Coisas pra comprar Eu era muito consumista Então comecei a pesquisar Lojas pra comprar perfume Sapato, relógio Tudo isso E aí, nesse meu termo Encontrei alguns youtubers Aqui Que mostravam como era a vida Aqui E aquilo me encantou Aquilo era o que eu imaginava Pra mim Pra minha família Então eu cheguei pra ela Sentei e convencei Claro que eu só contei Um pedaço da história Aí vamos voltar um pouquinho antes Eu sentei e convencei Olha, nosso filho Nosso filho tinha um ano E oito meses Nosso filho vai ter Uma educação americana Vai aprender outro idioma Vai estar em outro país Você trabalha na empresa Do seu irmão A hora que você voltar Você tem o seu emprego de volta Eu tenho uma empresa Então a gente pode fazer um Desculpa A gente pode fazer um teste E se não der certo A gente volta E ela concordou Aí um dia antes De tirar o visto dela Ela disse Eu tava pensando direitinho Eu acho melhor você ir Depois a gente ir Foi por isso que eu acabei Não é que eu fui egoísta Eu fui realista Muita gente consegue vir Você deve conhecer Muita gente que vem Deixa a família lá Depois traz a família Mas imagina o sofrimento Da pessoa De já estar numa cultura diferente De já estar num país diferente De já estar trabalhando Muitas vezes Você sabe que ninguém trabalha No que realmente sabe Aprende aqui Em lugar diferente Com esse frio Com esse calor Pra quem mora na Flórida Na Flórida Eu acho que quando o caba morre Que ele é condenado pro inferno Ele faz estágio lá em Orlando Não é possível não Porque é quente, viu? O caba Não tem condições pra mim Psicológicas De manter uma vida aqui E ficar pensando Porque minha esposa Porque meu filho Porque minha esposa Sem contar Que as pessoas que estão lá Vê sua esposa Seu filho lá E tem muito gavião, né? Que vai querer lá Comer Comer lá Então assim Eu prefiro Eu prefiro não passar Por esse problema Eu tenho um lema Na minha vida Se você não tem problema Se você não tem solução Você não tem um problema Então se você não Quer aquele problema Não corra atrás dele E nessa época lá no Brasil Você trabalhava com papel De parede A mesma profissão Que você hoje exerce Aqui nos Estados Unidos Correto? Correto Aí você pega Você tinha quanto tempo De casado? Eu me casei Em 2012 Com ela E eu vim embora Em 2017 A gente passou Na realidade A gente se separou Em 2016 Por causa disso Então foram Quatro anos casado Quatro anos E nessa época E quando você casou Você tinha quantos anos? Ah, bicho Tá fazendo pergunta Difícil pra mim Deixa eu ver 2016 2016 30 26 anos Aí você pega Casa com 26 anos Se separa com 30 Pra vir nos Estados Unidos Pra realizar o seu sonho De consumismo Que você acabou de falar Que você chegou aqui E ficou apaixonado Com esse consumismo Mas lá no Brasil Você falou pra mim Ele em Off Que lá no Brasil Você ganhava quanto? Ah, no Brasil Eu fazia 40 mil reais Líquido Cara, uma pessoa Que faz 40 mil reais No Brasil Não tem condição Dela vir Ficar lá Com a família Eu vou te colocar Contra a parede agora, hein Te colocar contra a parede Não tem condição De uma pessoa Lá no Brasil Você tá fazendo 40 mil reais líquido A gente tá falando De 8 mil dólares Nos dias de hoje Certo Que é um baita No salário no Brasil No Brasil Quem quer 40 mil Aqui também É Um baita no salário 8 mil dólares É um salário excelente É um salário excelente Você pega e fala Não, vou terminar Vou terminar meu relacionamento Vou deixar meu filho aqui Vou lá realizar O meu sonho De consumismo Mas cara Não dava pra você Ter ficado no Brasil Ganhando 40 mil reais Tranquilão E vindo nos Estados Unidos A cada 6 meses E realizar Dava pra você ter feito isso Não dava não Concordo com você Concordo Concordo Você não amava essa mulher não Amava Amava? Amava Quando a gente se junta com uma pessoa Porque a gente gosta dela Mas entenda o seguinte Aquela época era 2000 e Quando eu resolvi vir 2014 Quando eu vim Foi 2015 Quando eu vim Foi 2017 Você entende que Um litro de gasolina Naquela época Custava 3 reais E hoje custa 8, 9 Não sei É, custa nessa Custa 6 Você entende que Se você ganhasse 40 mil naquela época Hoje seus 40 mil Talvez fosse 10 É Você entende que O seu poder de aquisitivo De compra lá Ficou absurdo Eu ontem inclusive Eu vi uma reportagem Que um Corolla Tá custando 223 mil reais Um Corolla 223 mil reais Aqui é 20 mil dólares Então nem convertendo É o dobro do preço Da conversão Eu Eu já Eu fui eleito em 2015 O terceiro melhor do Nordeste Na sua profissão? Na minha profissão Então o Nordeste Eu já tinha conquistado Qual era o próximo passo? Terceiro pra o Sul Ou e depois? É vir pra cá Qual a Qual a diferença De você Hoje eu sou o melhor De Massachusetts Pesquisem aí no Google Melhor aplicador De papel de parede Em Massachusetts Você vai ver o nome Da minha empresa Feitosa Volpei pra Decor Eu não tô mentindo Olha e pesquise Então assim Hoje você ganha quanto? Lá no Brasil Você ganhava 40 mil reais Hoje 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 eu não trabalho Mais com papel Hoje eu sou gestor Da minha empresa Hoje as pessoas Trabalham pra mim Então hoje Eu faço 40 45 Por mês Você fala dólares? Dólares 45 mil reais Camarada chegou aqui Com as calças caindo Cheio do dinheiro Pessoal Camarada tá rico Você chega Você chega então Olha só Quando você veio Para os Estados Unidos Você veio com qual vista? Eu vim com visto de turista E hoje você tá legal no país? Hoje eu tô legal Tô só esperando o meu encarço chegar Eu apliquei meu visto Eu fiz uma extensão Antes de vencer Depois nesse um ano Eu apliquei Consegui grana Porque foi caro pra caramba E pra quem chega Só que eu vim Eu vim com dinheiro Não gastei Casamento? O que foi que você fez? Não Eu vim Foi habilidades especiais O EB2NW Aí quando você Habilidades especiais? É Quando você Nesse um ano Eu consegui Eu consegui dinheiro Pra poder pagar o visto Foi aplicado o visto E aí Vai processo Vai processo Business for plan E aí vai tudinho Na época Eu tinha um colega meu Que tinha estudo De gravação Ele ia assinar pra mim Ele tinha documento Por que? Você tocava Algum instrumento? Isso é bom mesmo No negócio? Tá aí o acordeão É mesmo? É Faz uma zoada aqui Então Falar nisso O Instagram seu Você mostra o pessoal Lá tocando de vez em quando Coloca aí o Instagram seu É qual? Então Eu tenho dois Instagrams É Se tu faz muita pergunta Eu fico doido Eu sou galego Sabe que louro Só pensa uma coisa De cada vez Pera aí Eu tenho dois Instagrams Eu tenho Feitosa Usa Arroba Feitosa Com Z Usa USA E tenho Feitosa .coach Porque Eu me formei em coach Agora a final do ano E Eu tô seguindo A minha carreira de coach Também Na parte da música Quem me segue lá Não tem nada Lá sobre música Não? Não Por quê? Porque Eu sou evangélico Então assim Eu gosto de tocar forró Eu não sei nem se podia estar falando isso aqui Mas eu gosto de tocar forró E às vezes eu trago a música O hino Pra dentro do forró Entendeu? Então é Por toda a minha vida Eu faço no forró Eu gosto disso Porque eu sou nordestino Então forró corre na veia Então E tocar forró não é pecado Não Não existe dó maior gospel E dó maior do século Não existe Mas Tem as pessoas conservadoras Que pode chegar e dizer assim Você tá acabando com o hino Você não sei o que Eu tenho muita coisa gravada Só que eu não posto lá Mas de vez em quando Vai um pessoal lá em casa A gente faz uma música assim E eu coloco Mas não com frequência Ô Feitosa Me conta um negócio aqui Você é meio pra frente né cara Porque presta atenção Você tem seis anos nos Estados Unidos Seis anos nos Estados Unidos Você sai do Brasil O camarada é pra frente pessoal Olha só o que ele fez Ele pega Saiu do Brasil Chegou aqui com visto de turista Trabalhou Deve ter ralado pra caramba Pra ter juntado o dinheiro Faz a mudança do visto EB2 e NW EB2 e NW Aí agora tá com sua empresa Rachando de ganhar dinheiro Mas Mas aqui Uma pergunta que eu quero fazer pra você Você tá aqui há seis anos Você já deve ter visto muita gente aí Com seis, sete anos patinando Tem gente que não evolui igual você Evoluiu muito rápido cara Ô Thiago Deixa eu te falar uma coisa E que eu aprendi Tá E Você viu no meu vídeo lá no Feitosa Usa É Domingo de Páscoa do ano passado Eu tava pesando 142 quilos Há um Menos de um ano atrás Menos de um ano Dez meses atrás Hoje eu tô com 100 quilos Quantas pessoas que você conhece Perder 42 quilos em um ano Em menos de um ano Ah é raro Eu tô querendo perder já tem uns 15 anos Pois é Por quê? É foco Se você tá no ponto A E você quer ir pro ponto B Qual era meu ponto A? 142 quilos Meu ponto B é 100 quilos O ponto A pro ponto B Sabe o que é que separa o ponto A do ponto B? Foco Só isso Se você quer construir uma casa Você precisa de todas as ferramentas O material De tudo Como é que você termina? Usando os materiais um a um De cada vez E tendo foco Se você disser Não eu não vou trabalhar hoje Eu vou deixar pra amanhã É um dia a menos que você chega no seu objetivo Então assim Quando você tem foco Os obstáculos Não são obstáculos São níveis Quando você não tem foco Você para no meio do caminho E quem para no meio do caminho Não chega em lugar nenhum Então você tá falando que Tudo isso que você tá Essa sua evolução de 6 anos Foi porque você teve foco Foi Eu comecei fazendo o método SIS Que é um treinamento de inteligência emocional Em fevereiro Eu tenho Eu tenho Na minha balança Eu tenho aquela balança inteligente Que você sobe E ela mostra o gráfico Eu posso deixar você aqui Pra você mostrar o pessoal Então eu tenho De o dia 2 de fevereiro Até o dia de hoje O meu peso Todos Não todos os dias Mas com a frequência Quando eu entendi Que a minha gordura Não estava aqui Que ela estava aqui A minha chave mudou Hoje eu como o suficiente Pra me alimentar Não o suficiente Pra encher minha barriga Quando você entende Que você Por exemplo Muita gente Você sabe que aqui Muita gente vive Pelo que ganha E tá satisfeito Camarada ganha mil dólares Por semana Não, tô satisfeito Pago minhas contas Não, tô satisfeito Não junta dinheiro Não junta nada Não, porque ele vive Por aquele dinheiro Ele vive pelo suficiente Aí ali você precisa Ser ganancioso Ganancioso não Ambicioso A diferença de ganância E ambição É que ganância Você passa por cima De tudo De qualquer coisa Pra conseguir aquilo Que você quer E a ambição É você sempre querer Mais do que você tem Sem atingir ninguém Então a diferença É que eu Botei um foco Na minha vida E fui atrás Então assim Minha empresa Como eu te falei Em off Eu tava esperando Só uma oportunidade Pra botar O que eu sabia Em prática Eu trabalhei Entregando pizza Eu trabalhei de pintura Eu trabalhei de Faixina Eu limpei uma vez Uma cozinha Na casa do indiano Doze horas Paguei uns 50 dólares Doze horas Doze horas Lá em Andover Então assim É o foco que você tem Lembre-se que Onde você tá hoje Não é onde Deus Quer que você esteja É uma fase Que vai te levar Pra outro nível Agora cabe a você Querer mudar de nível Ou não E quando você chega Quando você chega Aqui nos Estados Unidos Você veio direto Pra Massachusetts Vim direto Pra Massachusetts Qual cidade Você pegou Eu fui pra Rivier Rivier? E por que Massachusetts? Porque eu tinha Um amigo meu Aqui que era youtuber E eu já vinha Conversando com ele Já vinha conversando Com ele E na época Pra quem não sabe Os youtubers Os influenciadores Na época Que não é seu caso Mas eles cobravam As pessoas Pra instalarem elas Em quartos Pra ir no banco Pra fazer não sei o que Eu tinha um contato De uma pessoa E ele E ele fez todo Esse trabalho Logístico pra mim Eu paguei a ele E vim pra cá E qual foi o motivo De eu ter vindo pra cá? Porque eu ouvi dizer Que Massachusetts Tinha um plano de saúde Gratuito pra imigrante Foi só isso É, tem um plano de saúde Gratuito pra todo mundo Desde que você consiga Fazer uma quantidade De dinheiro Inferior a 22.600 dólares Por ano Mais ou menos Feitosa Você pega e vem Pra Massachusetts Você chega em fevereiro Bem na época de carnaval Deixa sua esposa E seu filho Lá no Brasil Você casou novamente? Caso de novo Teve filho de novo? Teve Na bíblia diz Vai e procriar E eu tenho quatro Tem quatro? Eu fiz um negócio Em seis anos Aqui Você falou pra mim Acabou de falar Que você era amigo De youtuber E youtuber Adora mostrar preço De televisão Você não comprou Televisão Comprei demais E conseguiu fazer Menino com televisão? Mas o que mais tem Televisão é barato demais É Então Assim que eu cheguei Aí eu fiquei Numa casa De oito quartos Cada quarto Era uma família Uma pessoa Oito quartos Numa casa Lá em Rivia Quantos banheiros Tinha nessa casa? Um Um banheiro Um banheiro E aí eu conheci Uma pessoa lá A gente se relacionou Aí a gente Tava trabalhando No mesmo local E eu fui A gente trabalhava No mesmo local Eu tinha carro Ela não tinha Eu levava ela pro trabalho Aquele negócio Todo A gente se relacionou Não deu certo Porque ela é uma pessoa Extremamente difícil De conviver E aí ela trouxe Uma amiga dela Pra morar na casa Eu me relacionei Com essa amiga dela também E aí tive discussão Com a primeira Saí da casa E perguntei A amiga dela Você quer ir comigo Dividir um apartamento A amiga dela fez Vamos A gente saiu E nesse meio termo Ela engravidou Aí vem o segundo menino Que é americano Engravidou Só que também É uma pessoa assim PHD Mentira Então não dá certo Comigo Aí ela se Foi embora Foi embora Ela mora aqui ainda Mas a gente se separou Se separou Aí eu conheci Minha esposa atual A minha esposa atual Eu conheci ela Ela já tem um filho Por isso que O filho dela também É meu filho Porque sou eu que crio Então Estava dando as contas Ainda não Então do Brasil Então do Brasil Tem um com a ex Com a minha ex A minha esposa tem um De oito anos E com ela A gente teve O mais novo Que vai fazer Três anos Três anos E o seu filho Lá no Brasil Hoje Está com oito Também Oito anos Estava com dois Quando eu saí de lá Ele agora está com oito Dá um suporte lá Para ele Legal Sempre Nunca faltou nada Para ele Nesses seis anos Já foi no Brasil Ou ainda não Ainda não deu oportunidade Não Daqui se Deus quiser Eu estou planejando Passar o final Vamos lá Ô feitosa Me fala um negócio aqui Você estava falando aí Para a gente Que lá no Brasil Quando você olhava Os vídeos daqui Que você gostava De ver carrão Tanto que você tem Uma caminhonete Bonita Para caramba Ali Que deve valer Uns 500 mil dólares Aquela caminhonete Não Quer que eu diga a você Quanto ela vale no Brasil Quanto que vale Aquela caminhonete Um milhão e quinhentos mil reais Qual que é aquela caminhonete É uma Toyota Tundra Capstone Eu estou falando em português Que né Você pagou quanto Ela quis 100 mil dólares 100 mil dólares É Eu vi ela no Brasil Um milhão e quinhentos mil reais É muito caro Meu amigo É muito caro É muito dinheiro Então assim O cabra que pensa Que andar de high lux Está posando de barão Coitado Esse Corvette meu 2016 E lá vale Isso é um fortuna Um milhão e tantos aí Isso é um fortuna Feitosa Aí você pega O que eu queria falar Complementar a minha linha de raciocínio Você pega Vem para os Estados Unidos Onde que é um país Altamente consumista E aqui nos Estados Unidos Eu estou aqui há 17 anos Hoje eu estava falando Para os meus amigos Que hoje em dia Às vezes eu fico pensando Que às vezes eu recebo Um dinheiro extra Que às vezes eu vou fazer Uma fiscalização extra O pessoal Olha Thiago Vem aqui Toma 500 dólares Eu falo assim Pô o que eu vou fazer Com 500 dólares Vou comprar o que Chega um tempo aqui Que você não tem mais nada O que comprar Eu posso falar Eu tenho 118 pares de sapato 118 pares de sapato Você vai lá em casa Você vai ver Eu tenho 148 perfumes Está de brincadeira Não Eu estou falando sério Eu tenho 95 relógios Eu tenho uns 48 óculos Eu tenho roupa que E como eu emagreci Eu nem tirei a etiqueta Não tenho o que comprar hoje Eu pedi a Deus Uma casa Ele me deu uma casa Linda e maravilhosa De quase 300 metros quadrados Você como engenheiro sabe É uma casa gigante É uma casa gigante Eu pedi a Deus Uma caminhonete Que ele me desse Condições de comprar Eu comprei uma caminhonete Mais cara da Toyota Eu pedi a Deus Eu não vou comprar O melhor relógio Porque um relógio É um milhão e tantos de dólar O melhor relógio Mas Você quer o melhor celular Você tem Eu também Como vocês vão ver aí Nos meus vídeos Eu também gravo Então tem a melhor câmera Que tem O melhor negócio de áudio Tudo A minha televisão Qual a maior televisão Que tem De 85 Tanto que Eu estava conversando Com ele aqui Ele chegou A gente estava montando Aqui esse podcast Essa aqui Aí ele falou Não Thiago Lá em casa Tem uma câmera E tal Aí eu Olha só A gambiarra Do Thiago Scott É mão de vaca Tem um carro De um milhão de real Aqui Mas é mão de vaca Não é mão de vaca Eu vou ser pioneiro No seu projeto de podcast Aqui é pioneiro Aí eu falei Ele estava falando comigo Eu falei com ele Mas você não pode Não foi o que eu falei Eu não posso investir Muito numa coisa Que ainda não está Me dando lucro Não está dando retorno Quando Essa minha ideia Aqui começar a dar retorno Aí sim Mas você Você não Você não acha que é exagero Ter isso tudo Que você tem Então é como eu te falei Um ano atrás Dia 2 de fevereiro Agora 2 de fevereiro de 2022 Foi quando eu entrei Fiz o curso De inteligência emocional E percebi Que tudo aquilo Que aconteceu No meu passado De eu ter um monte Dessas coisas De eu ter tudo muito Tanto isso aqui É um distúrbio emocional Que eu tinha Por quê? Eu fui criado De uma família pobre E que Eu só andava Com roupa nova Quando minha mãe Ia no Walmart E comprava Aquela roupa Da promoção Aí me dava Vou ler essa aqui Não era nem um Walmart É mas é para o pessoal Entender Tipo É o bom É tipo um Walmart Mas assim Um Walmart Não é que seja ruim Mas é para você entender Que era um supermercado popular É que o Walmart Aqui é um supermercado popular Aí você só vai usar Isso aqui Quando você for sair E eu não podia usar Por mais que eu quisesse Sapato novo Do mesmo jeito Então assim Foi o que eu entendi Isso vai criando Crenças na gente Como criança De falta de merecimento Porque eu não vou usar antes Porque eu não mereço Eu só mereço usar Na hora de sair Quando você cria Essa crença De falta de merecimento Você cria um trauma Você vai crescer Quando você tiver com dinheiro Você vai lembrar daquilo Fazer assim Só tinha uma roupa de sair Mas agora eu vou comprar 20, 30 Porque na hora que quiser Ter eu tenho Mas é É um trauma É uma doença né cara Não é uma doença São crenças limitantes É uma crença Que você teve na infância Que limitou você De poder avançar Porque muita gente Hoje trabalha Por um salário mínimo Porque aquela crença É um ciclo Tiago É um ciclo Seu avô Trabalhava Ganhava um salário Sustentava seus pais Que ensinou seu pai Seu pai trabalha Ganha um salário Que sustenta você E aí você viu Seu avô fazer Seu pai fazer Você faz Você queria sair desse ciclo Eu fui a única pessoa Que saia desse ciclo Quando eu saí O esposo da minha prima Disse assim Você não demora Um ano nos Estados Unidos Eu disse por quê Porque você é muito família Você não vai deixar Sua família pra trás Até hoje Eu estou na mesma situação Uma coisa que eu percebo muito Feitosa Não sei se você percebe Isso daí que você acabou de falar Acontece muito também Dos pais estudarem E os filhos Seguem o mesmo caminho Do pai e estudam E também acontece muito Dos pais não estudarem E os filhos Seguem o mesmo caminho E não estudam E aquilo vai criando Um ciclo É um ciclo Essa ideia sua De virar coach Por que você decidiu Virar coach? Tá Eu vou voltar lá de novo Quando eu fiz o Método CIS Eu fiquei apaixonado Porque eu me descobri Você quer que eu prove A você Eu vou provar com você Se você não deixar Que às vezes você não sabe Onde você está E que é por isso Que você não tem mais Do que o que você tem Como assim? Vou lhe provar Você Qual é o seu O seu O seu ponto De De Qual o seu ápice financeiro Hoje? Onde é que você quer chegar? Se eu não tenho Esse ápice Hoje eu não tenho Acabou Ponto Aí por mais que passe Na sua cabeça Aí eu quero ganhar Um milhão de dólares Mas hoje é mais um dia Que você está perdido O que você vai fazer amanhã Para você chegar Nesse um milhão? Nada Porque você está perdido Se eu chegar para você Agora Tiago Tiago Vamos contar lá em casa Daqui a pouco De oito horas da noite Você vai lá? Talvez sim Não Você não vai Você não sabe onde é? É Pior que é verdade Cara A maioria das pessoas Andam olhando no retrovisor Não estou falando de dirigir Para você entender a vida Elas andam olhando no retrovisor Olhando para trás Quem olha para trás Não olha para frente Como você fala assim Olhar para trás? Olha só Olha para trás O que eu fiz O que aconteceu Eu sou assim Por causa da minha mãe Eu sou assim Por causa do meu pai Eu não ganho bem Porque eu não estudei Olha só Com que você está certo Nisso Que você estava falando Que você acabou De perguntar para mim Quanto que você quer Um ápice financeiro E eu ia te dar Uma explicação aqui Assim Feitosa Eu já sofri tanto No passado Pensando nisso Viu? Como que é? Olhando para trás É olhando para trás Eu costumo dizer Que quem perde tempo Economizando centavos Não tem tempo Para ganhar milhões Pega o código Isso é forte Isso daí é verdade Então assim A maioria das pessoas Estão perdidas Quando eu fiz O método CIS Foi só uma vírgula Do que eu sei hoje O que significa CIS? CIS é curso É coach integral sistêmico É um curso de imersão Inclusive minha mãe Está agora lá Eu posso até mostrar O áudio Que ela disse assim Foi o melhor presente Que você me deu Em toda a minha vida Eu paguei o curso Pela ele É caro o curso? Se fizer aqui Eu acho que é uns mil dólares No Brasil Eu acho que é uns mil reais Aí depois você faz o curso Você vira coach mesmo? Não Você faz o curso O curso é para acordar você Ô Você vira onde é que você está? Viu O que é que você vai fazer Para você mudar? Aí eu vou fazer isso aqui Pronto Aí a gente tem uma caminhada Aí tem um curso Tem Eu sou o Golden Belt Golden Belt é o cinto dourado Aí tem 11 cursos Para você fazer Que me custou 20 mil dólares Não é barato Mas hoje Eu posso Hoje eu atendo pessoas Como coach Eu sou coach de pessoas Que elas pagam 800 dólares Por sessão Desculpa De uma hora e meia 800 dólares Eu vou virar coach também De uma hora e meia E tem gente que paga? Paga Os programas são de 8 mil dólares São 10 sessões É? É Mas não é o dinheiro Veja quanta informação Eu estou dando para você E para o seu público aqui Que as pessoas vão parar em casa E eu falo Rapaz, realmente E isso pode ser uma ideia De um milhão de dólares Quer que eu te diga outra coisa? Eu vou te dizer outra coisa Você começa mudando Os locais que você frequenta E as pessoas Quem você anda Porque o lugar certo Com as pessoas certas Te gera experiências Extraordinárias Ponto Aí eu vou te dar um exemplo Tu anda no pagode No forró Tal Aí conhece uma menina lá Qual a garantia Que essa menina Que você tem Que essa menina É uma menina boa Eu não estou desmerecendo Quem anda no forró Porque eu sou safoneiro Toquei muito Você não tem garantia nenhuma Então assim Mas você entende Por exemplo Você conheceu um cara lá O cara é gente boa Qual a probabilidade Do cara que você conheceu Ele ser um Um cara com condição financeira boa Ele tem chance de ser Tem chance E se você for num clube de golfe Qual a probabilidade De você conhecer Muito maior Você entende E lá você fazendo golfe E tal Você conhece um cara Que fala Bicho Eu estou querendo montar Um podcast Poxa bicho Eu queria investir em alguma coisa Vamos juntar Juntou com um cara Que investiu no teu negócio E aí vocês viram Um negócio de milhões Foi assim que nasceu Aquele lá Do Rio Sei lá Que é o Barbudinho Não sei o nome O Monarca Aqueles caras lá O Barbudinho e o outro O Igor O Igor e não sei quem É assim que eles mostraram É Um cara tem a ideia E o outro teve o dinheiro Eles mandaram E hoje é o maior podcast do Brasil Então assim A ideia de um milhão de dólares Não está onde você Pode estar Só que você entende Que a probabilidade É bem menor Então funciona assim Aí te digo outra coisa Cara Quando você anda Com pessoas certas Quando você anda Nos lugares certos A sua mente abre Para você ver coisas Na frente Que você não via E quer que eu te diga mais? Mas isso tudo aí Isso tudo que você está falando Eu não estou pragar no coach aqui Não Não Mas isso daí Tudo que você está falando Aconteceu com você? Aconteceu comigo É? Aconteceu comigo A partir de quanto Que você decidiu Ah eu vou fazer um curso de coach O que foi que aconteceu? Não Eu fui convidado Para o método CIS Fui convidado Fui convidado não Eu achei Eu fui para uma palestra Do Kaiser Se você não conhece Depois você olha Um cara Eu sei quem que é Aqui em Boston Ele estava aí Ano passado Dezembro Foi ano Foi ano Foi dezembro do ano Retrasado Eu fui É E aí chegou lá Ele Ele viu a diretora Da Febra CIS De Boston Aqui e disse assim Olha Vocês estão vendo ali Ali é representante Da Febra CIS Eu aconselho vocês Fazerem o método CIS Vai mudar a sua vida E ele estava certo Eu concordo em algumas coisas Com ele Concordo E discordo em muitas coisas Também Mas aquilo ali Ele estava certo Concordando ou discordando O cara é multimilionário Ponto Então ele vende A fórmula da riqueza Ele vende a fórmula Que deu certo para ele Pode dar certo para gigantes Para muitas pessoas É a fórmula que deu certo Para ele É a fórmula que deu certo Para quem comprou E ficou rico Mas para mim não funciona Porque Princípios Quando você quebra princípios Você quebra aliança com Deus Então ele tem princípios Que eu não sou de acordo Ele tem Feitosa Me fala um negócio Aí você está falando Esse negócio de coach De dar certo Aí você chega aqui Você tem 6 anos Nos Estados Unidos Você falou que está tirando 40 mil dólares por mês Na sua empresa Que você é gestor Que eu não vou nem lá É que você não vai nem lá Mas isso daí É uma forma também De passar para as pessoas Que as pessoas que estão lá No Brasil Pode fazer a mesma coisa Eu vou ensinar agora a vocês Uma dica de ouro Que é onde eu aprendi Preste atenção E vai servir para você também Você Vamos supor que você É manicure Uma manicure Vou dar um exemplo Bem simples Que é para todo mundo entender A manicure cobra 100 reais no Brasil Para fazer Pé e mão Certo? Aí você liga para ela Aí Eu queria marcar com você Aí ela vai dizer assim Ah eu não tenho agenda Só tenho para daqui Um mês Por que ela disse Só tem daqui um mês? Porque ela é uma pessoa Muito ocupada Se ela é muito ocupada Entende-se que ela seja muito boa Certo? Se ela é muito boa Ponto Está na hora de mudar Por quê? Porque você tem Vamos supor que você tenha 100 clientes Naquele um mês A 100 reais Eu vou botar menos Vou botar uma semana 10 clientes Na semana A 100 reais Dá mil reais Concorda? Se você não tem espaço Você precisa aumentar seu preço Porque a sua qualidade 910 910 910 é 910 reais 910 reais 930 é Você tirou 3 clientes Perdeu aprendendo Eu tenho 50 mil reais De curso Nas minhas costas De papel de parede No Brasil Eu pintava um curso Lá em Santa Catarina Eu pegava um avião E ia embora para lá Uma semana de curso 8, 9 mil reais Um curso em São Paulo Que vem da França Eu pegava um avião E ia embora para lá Ninguém sabe Você ia fazer esses cursos? Eu fiz muitos cursos Eu acho que tem uns 8 cursos Que eu fiz Profissionalizantes Então assim Mas seu serviço Não tem nada a ver com curso Papel de parede Para fazer com curso Não curso de papel de parede Ah curso de papel de parede Não curso de coach Coach foi de um ano para cá Ah foi de um ano para cá Que você decidiu Aí a outra coisa Que me abriu a cabeça no coach Foi entender que Eu tinha o costume De dizer assim Não O papel só vai ficar bom Se eu fizer Porque eu sou o cara Porque eu não sei o que Orgulho Primeiro ponto negativo De uma pessoa Orgulho O orgulho Ele está ligado Diretamente para o inferno Caso você não saiba Você sabe por que Você sabe por que Lúcifer caiu do céu? Não Orgulho Ele queria ser igual a Deus Ah é? Você sabe por que A Eva comeu a maçã? Não Orgulho Porque Deus deu uma ordem Para ela não fazer E a cobra disse Que se ela comesse Ela seria maior do que Deus Orgulho Ela quis ser maior do que Deus O orgulho O orgulho mal Eu estou orgulhoso de você I'm so proud Eu estou orgulhoso de você É outra história O orgulho Ele é ligado Com o satanás Então assim A maioria das pessoas Como eu te disse Quando tem quem está perdido Não sabe o que eu estou falando Mas quando você se acha Você percebe Então Eu entendi o que? Não Se eu botar um cara ali O cara vai lá fazer Vai ficar todo cagado Eu vou ter um nome E não sei o que Aquela preocupação Perfeccionismo É coisa de um satanás Não é coisa de Deus não Porque o único perfeito Na terra foi Deus Então você não pode Se igualar a ele Orgulho de novo Entendeu como é que funciona? Não pode Então Eu vou Meu nome Não sei o que Cara É melhor você Desse trabalho Mandar o pessoal fazer Se cagar em um Você ir lá ajeitar E aí o trem passa exatamente Nessa hora O trem está passando agora Né? Aí passa aqui sim Eu não sabia não Do que você Você Perder seu tempo Em dez trabalhos Então o que é que acontece? Cara Eu entendi que A empresa tem que funcionar Sem a minha pessoa No meu Eu também Eu faço coach de business Eu tenho dois clientes Que são empresários Então Eu digo a ele Olha É uma pirâmide Aqui em cima está Chamada Estratégia Aqui no meio Logística E aqui embaixo Execução Os seus funcionários Eles estão Execução Abaixo da logística Que é a supervisão Quando você está dentro Você faz os três E como que foi esse processo Feitosa? Esse processo de sair do Brasil De deixar Isso que o pessoal Deve estar se perguntando Mas como que você iniciou Você usou todos esses métodos Que você acabou de falar aqui Para chegar no patamar Que você está Você chega Chega em Rivias Chega em uma casa Em uma casa Que morava oito pessoas Tinha oito quartos Com um banheiro Passando dificuldade Como que foi passo a passo Dá uma resumida Para o pessoal Sua vida até hoje Quando eu cheguei em Rivias Eu passei dois meses Nessa casa E é interessante Que é assim A dona da casa Dia assim Quando você for usar o banheiro Não tranque a porta Por que? Por que? Para outra pessoa usar Para outra pessoa usar Tomando banho Porque você puxa a cortina Sim, mas isso é falta de respeito Não, mas todo mundo Precisa usar amanhã Eu tinha 16 pessoas lá dentro Enfim Passei dois meses em Rivias Mudei para Andover Passei um ano em Andover Mudei para Salem New Hampshire Passei Isso tudo Em dois anos Eu me mudei cinco vezes E quanto foi Que você começou a empresa? Porque você trabalhou em várias Eu comecei em 2019 Aqui Eu ainda passei um ano e meio Pelejando Na minha terra Pelejando Trabalhando com Tudo que eu falei No começo do vídeo Então assim Quando eu abri empresa Era eu sozinho Às vezes tinha um ajudante Às vezes não Mas era eu sozinho Eu sozinho Eu sozinho Quando eu fiz o CIS Eu entendi Que a empresa precisa andar Sem a minha pessoa Eu preciso ocupar Na pirâmide que eu falei A parte estratégica Eu preciso ter um gerente E ele gerenciar os meninos Então é hoje Assim que eu faço Hoje eu estou do lado de fora Angareando clientes Pensando na maneira melhor Para a empresa crescer Pensando em corte de custos Desnecessários Então tudo isso Hoje eu me especializei Em gestão Eu faço meu trabalho Se precisar faço Como eu já fui Já fui lá fazer Mas hoje A empresa anda Ela fatura hoje Em relação ao ano passado 95% mais do que Eu sozinho Eu sozinho Trabalhando Fazia 12 mil dólares Por mês Sozinho Hoje eu estou do lado de fora Ela produz três vezes mais E eu não piso nem lá Hoje você tem quantos funcionários lá? Hoje eu tenho quatro Quatro funcionários? Quatro funcionários E aí eu vou te voltar E te perguntar Aquele negócio Que você me perguntou Pouco tempo atrás No começo do vídeo E qual que é a sua meta? Hoje você está com quatro Ano que vem Pode ser que você está com oito Ou dezesseis A minha meta É chegar com sete funcionários Até dezembro Eu tenho um quadro na minha casa Que eu tenho todas É uma das atividades do coach É ter as metas claras Eu tenho que ter sete funcionários Agora no dia primeiro de abril Inclusive já que eu estou aqui Vou pegar o pitch Eu estou lançando meu curso De papel de parede Onde eu ensino todas as minhas técnicas Está no forno Está quase pronto Vou estar lançando agora Primeiro de abril Fique ligado nas minhas redes sociais Está tudo lá escrito Em junho eu compro outra van Porque eu já não tenho como Estar no forno Em junho desse ano Você já comprou outra van Em setembro desse ano Dia dezesseis de setembro Eu tenho um dado Não é dia primeiro não Dia dezesseis de setembro A minha loja de papel Lá em Orlando Não é mesmo? Vai montar uma loja lá em Orlando? Inclusive semana que vem Para Orlando Para ver isso aí Uma coisa que você falou Para mim ali Que a gente estava conversando ali Batendo papo Você falou bem assim Tiagão quando eu estava lá no Brasil Eu tinha minha empresa Eu tinha Se eu não me engano Você falou seis funcionários Eu perguntei para eles E aí vamos para os Estados Unidos Aí eles falaram Ah o que é que eles falaram? Então eu vim passar as férias aqui E aí quando eu voltei Eu voltei em Eu cheguei em fevereiro de 2017 Eu vim para cá em setembro de 2016 Aí eu fui para a Flórida Foi quando eu resolvi Vim para cá Aí eu tinha seis funcionários Quando você tem uma ideia Eu vim passar as férias aqui Quando eu peguei o avião Voltando para o Brasil Eu já estava decidido Fechar minha empresa Eu fiz uma reunião com vocês E disse assim Olha vocês tem seis meses Para arrumar o rumo de vocês Eu vou morar nos Estados Unidos Eu vou trabalhar Com papel de parede lá Se vocês quiserem Eu ainda pago para vocês Para vocês irem comigo Aí uns disseram Eu vou pensar Outros disseram Eu não vou E não sei o que Não sei o que Resultado Ninguém veio Ficaram com medo É lógico E os caras eram bons de serviço? É Você é mineiro Sou mineiro Então para quem está em Minas O ápice de ganhar dinheiro é onde? É aqui nos Estados Unidos Para quem está no Nordeste O ápice é lá para São Paulo Por isso que você veio pouco nordestino aqui Concorda comigo? Verdade Aqui tem pouco nordestino Raramente você vê um pernambucano igual Deixa eu lembrar aqui de um Eu não lembro De cabeça eu não lembro Do último pernambucano Então assim Por quê? Porque o pessoal da minha terra Que viveu muita seca Muito trabalho árduo Não sei o que Acha que São Paulo É o lugar de viver bem Então assim Por isso que não vieram Hoje Ainda tem uns dois Que de vez em quando Ligam para mim E aí Como é que está? Beleza? Está aparecendo de gente aí? Não, estou não Por mais que eu tenha Porque eu sempre preciso Mas infelizmente É como eu digo O cavalo branco Só passa uma vez na sua porta Se você não montou Meu amigo E a Dona Maria Que você deixou também Lá no Brasil Deve ter se arrependido também, né? Eu não sei Essa parte Você se arrependeu? Fala aí pra nós Deixa no comentário aí A Dona Josefina Que você deixou lá no Brasil Vem cá Feitosa Aí você está falando aí Que sua meta É lá na frente Você abrir a empresa Tal Fazer isso Pode falar Desculpa E com relação a esse processo Que você deixou um filho lá Tem vontade de trazer ele pra cá? Assim que eu for no Brasil Ele já tentou tirar o visto Uma vez Não conseguiu Porque Eu estava em processo Eu estava Eu estou em processo Só que na época Que ele foi tirar o visto Eu não tinha nem recebido Nem social ainda E eu tive que ir no consulado aqui Autorizar Pra ele tirar o visto lá E quando chegou na frente do consul O consul perguntou a ela Cadê o pai da criança? Ela tinha duas opções Eu disse Eu não sei Mas ia ser uma mentira Porque ele está vendo Que o documento tem um carinho Bem grande do consulado de Boston E dizia assim Ele está em Boston Então ele lá Preferiu falar a verdade De acordo com os princípios E aí o consul perguntou E ele já Ele já é legal lá Ela disse Não, ele está em processo Aí negaram o visto dele Então quando eu Quando meu glicato chegar Eu vou lá Pra poder resolver Esse problema pra ele Então qual que é Qual que é a vantagem Vantagem não Eu vejo muita gente Vindo de lá do Brasil pra cá Igual você está falando Muitos mineiros É cabada de gente chegando aí Por que que muita gente patina Fica patinando aqui Não dá certo Desiste Muita gente fala Ah, os Estados Unidos É ilusão E estamos vendo O grande exemplo é você Que não é Muita gente fala Ah, não Que lá o pessoal se mata De trabalhar e tal Por que que você acha Que muita gente fala Que os Estados Unidos É ilusão Por que que você acha Que muita gente patina Não dá certo Qual que é a sua opinião Sobre isso? Ciclo Eu acabei de explicar a você Por que O pessoal chega aqui Primeiro erro É confiar nos brasileiros Eu não tenho nada Contra brasileiros Aqui na América Mas 90% dos brasileiros Aqui da América Eles exploram Quem está chegando Eu estou errado? Não, você está certo Não pode generalizar Mas a grande maioria É 90% 90% Tem gente muito honesta Tem Mas a maioria Você está prestando Uma mão de obra Os caras estão cobrando Sei lá 20 dólares a hora O cara chegou agora Está doido para trabalhar O que é que ele diz Não, qualquer dinheiro Que você me pagar Eu vou Aí você acha Que você está sendo esperto Porque o que é ligado Na terra É ligado no céu Se você liga Desonestidade na terra Lá em cima Eles vão saber Que você é desonesto Então assim Você pode esconder De todo mundo Menos daquele lá de cima Eu tenho isso comigo São princípios Você pega o cara Aí se não Eu vou pagar 10 dólares o cara 12 Paga o cara E fica enchendo de comida O cara Enchendo de coisa boa O cara fica besta Meu patrão é top Cara Pelo amor de Deus O camarada vai lá Comprar uma pizza Da Domino's Enfia no É Só para você A pizza da McDonald's Passa Starbucks Que no Brasil é uma fortuna Passa com o cara Vou lá comprar um café Para você O cara acha Meu patrão me ama Cara Não existe isso Não existe amizade aqui não Ele está comprando O seu tempo Ele está comprando O seu tempo Então você vai lá Olha quanto é Procura saber Antes de vir Cara Quanto é que está a hora De um trabalhador Aqui De De carpintaria De carpintaria Flywood Ah os caras estão ganhando Quem está chegando agora Está ganhando 15 Pronto Chegue lá E exija 15 Ah mas se eu Exigir 15 Eu vou ficar sem trabalho Meu amigo Se você Minha mãe Diz Quem baixa Muitas carros O fundo aparece Então assim É por isso Aí o cabra chega aqui Quer trabalhar Por qualquer dinheiro Quer fazer qualquer coisa Deixa o couro mesmo Porque a turma Aqui não é brincadeira Aqui não é brincadeira Se disser a você Que aqui Que eu No Brasil Ó Só dá um exemplo No Brasil Eu fazia Eu saia eu Mais dois Num equipe Eu Mais dois Um aplicador Eu era aplicador E um ajudante A gente fazia De oito da manhã E seis da tarde Mais ou menos Oito rolos de papel De parede Ou seja Dois aplicadores E um ajudante É muita coisa Assim O pessoal não sabe Como é que eu posso Eu vou te dizer agora Oito rolos De oito da manhã E seis da tarde Dois aplicadores E um ajudante Eu já fiz aqui Sozinho Sem ajudante Vinte e um rolos Vinte e um rolos Vinte e um rolos Dá quantos metros quadrados Aí? Cada rolo Tem cinquenta e quatro Espefes Dá Cem Cem metros quadrados É É muita coisa Meu amigo É muita coisa Vinte e um rolos Eu acho que cobre Duas vezes isso aqui Quando você chegou aqui Você já pensou em desistir Você falou Ah esse negócio Não é pra mim Não Nunca Eu penso em vender Mas investimento do Brasil Não precisar nem lá Mais nunca Você pensa nunca mais Nunca mais Não precisa lá pra morar Pra morar não Só pra passear Quando eu não tinha documento Eu investi Uns apartamentos lá Uns terrenos Mas hoje Eu penso seriamente em vender Com medo do L Pegar os investimentos Com medo do Vermelhão Ou te pegue Com medo do Vermelhão Pegar Porque disseram Que quem tem investimento Que não tá a maior Disseram E quem disseram Eu não sei E prefiro acreditar No que eu sei Do que no que eu não sei Então Disseram Que quem não tivesse morado Nos apartamentos Nos negócios Eles iam tomar Eu tô pensando em vender Porque Não tenho nada Contra o Lula Nem contra o Bolsonaro Mas se eu não vou mais lá Se eu não vou morar mais lá Se a minha vida Já tá toda certa aqui O que eu vou fazer lá É uma situação complicada Eu hoje mesmo Eu tava no Instagram Ali O rapaz me ofereceu Um apartamento Lá em Santa Luzia Santa Luzia É uma região metropolitana De Belo Horizonte Apartamento lindo 170 mil reais Piscina Condomínio 170 mil reais De graça De graça Aí eu falei Pô 35 mil dólares Mixaria É mixaria Aí eu falei Poxa Olha só Que oportunidade Aí eu penso Mas pra que Mas aí você olha Do outro lado Mas é muito barato Pra nós Aí uma coisa Que eu me curei Da minha compulsividade E vou ensinar aqui Vocês também Cara Esse vídeo Devia ser monetizado Porque As informações Que eu tô passando aqui Não se passam em lugar nenhum Não Depois você coloca Seu pix aí Três Não Olha Três coisas Que eu me curei Da minha compulsividade De compra Como eu falei Aqui com a quantidade De coisas que eu tenho Três coisas Eu quero Qual é a resposta? Você quer um negócio Certo? Eu vou comprar Essa xícara aqui Com esse café Cuidado pra não derrubar o café Eu quero Eu quero Eu quero a xícara Não Eu quero Sim ou não? Sim Eu mereço Sim Eu preciso Talvez não Se as três Não for positiva Eu não compro Então nesse caso Desse apartamento aí Eu quero Sim Eu mereço Merece Sim Você precisa Não Então Aí eu olho pra frente É um investimento Porque os tolos O que é tolice É você afirmar uma coisa Que você não sabe Outra palavra Que o pessoal confunde Mediocridade Você é muito medíocre A pessoa acha que você está Lhe xingando Mediocridade Quer dizer que você está na média É Mas muita gente não sabe Mas vamos lá O tolo vai dizer a você assim É um investimento Que move o investimento Cara Teve uma coisa Que você está falando aí É interessante Eu fiz um vídeo No meu canal Onde que eu explico O pessoal Como que ganha dinheiro Com bolsa de valores Aí eu ganhei Num ano Eu ganhei um milhão de reais Duzentos mil dólares Que pra nós não é muita coisa Mas é um milhão de reais Aí eu fui Falei bem assim Vou comprar uma casa Lá no Brasil Só pra passar férias Aí construí uma casa Com banheira Do lado de fora Nunca fui lá Passar as férias Aluguei a casa Pra uma mulher Lá no Brasil Por mil e quinhentos reais Aí eu te conto Se eu pegasse esse dinheiro Duzentos mil Comprasse uma outra casa De duas famílias Estava alugando Hoje em dia Eu poderia até aposentar Assim Deixa eu te perguntar uma coisa Tu alugou tua casa De um milhão De reais Custou 150 mil reais Pra construir ela Por mil e quinhentos reais Isso Em quanto tempo Tu vai tirar o investimento Nunca Nunca Veja É o maior prejuízo que tem Você investir as coisas no Brasil E outra coisa A pessoa que tá lá dentro Não é você Então existe ainda O fato da deterioração Que quando a pessoa sair Você vai ter que ajeitar Pra poder alugar ou vender Pode sair 10, 15 mil reais Que é um ano Que a pessoa pagou o aluguel É a pior coisa que tem Qual é o segredo? Ela vai a outra dica O segredo é você comprar Um imóvel na planta Comprou ele na planta Você sabe na planta Ele é 40% mais barato Você comprou um imóvel De 100 mil reais Não, vou botar mais caro De 300 mil reais Quando ele terminar Ele tá valendo ali 400 Você vai lá e vende Esse é o segredo É Porque você não vai se preocupar Com aluguel Com nada E você botou 100 mil reais No seu bolso E agora Cambada gente fina A hora do abraço Quero mandar um abraço Nós vamos mandar um abraço Para a cambada gente maravilhosa A Vera A Vera Mota Onde que tá a Vera Mota Tiagão? Ela tá lá em Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Quero mandar um abraço Para o Nildo E para o irmão do Nildo O Naldo O Naldão O Naldão Não é Naldinho Onde que tá Eles estão lá em Manaus Manaus no Amazonas Um abraço Para o meu amigo Nildo O japonês E quero mandar um abraço Para o meu amigo José Claudio Onde que tá o José Claudio Tiagão? Tá lá em Castro No Paraná E quero mandar um abraço Quero não Ele que vai mandar Para uma cidade maravilhosa E qual que é a cidade feitosa? Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço Para Recife A Veneza brasileira Me fala O que tem lá em Recife De bom Lá em Recife Tem o Teatro Santa Isabel Tem a Praia de Boa Viagem Tem o Parque Dona Lindu Tem Um monte de coisa boa Lá em Recife A comida é uma delícia Lá em Recife É bacana pessoal Mas lá em Recife Tem um problema Você tá vendo esse bicho aqui Feio demais Lá os homens Tudo feio Não quer Até me arrepio Você vai chegando lá em Recife Pessoal É assim Vai ter uma rua Dessa lá Do lado Um tanto de homem feio Do lado Um tanto de homem feio Mas lá no finalzinho Não dizem Você vai dobrar a esquerda Lá vai ter um tanto De mulher bonita O lugar para ter mulher bonita É em Recife 500% Os homens É tudo feio Mas a mulherada É toda bonita Visite Recife Deus abençoe vocês aí Deus proteja vocês E vamos voltar Destrinchar A vida do feitosa Aqui na América Então Cambada gente fina Eu e o feitosa Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do podcast aí Eu sei que teve alguns erros aí Talvez o áudio não saiu perfeito Mas espero que vocês entendam Que Tiago Escola é mão de vaca Se Tiago Escola Se estivesse ganhando de dinheiro Igual o feitosa está ganhando A gente vai fazer um investimento melhor Feitosa abriu A cabeça de muitas pessoas aí O raciocínio de muitas pessoas aí Muitos assuntos que ele falou ali Beleza Feitosa se despede aí Se esse vídeo aqui não valer seu like E um compartilhamento Só as dicas que eu te dei Vai mudar tua vida Você me segue aqui Todo dia eu tenho dica no meu Instagram Eu tenho dica no meu canal Vai lá E vamos tomar um cafezinho aqui Viu? Cuidado aí Para não queimar a boca Nesse café quente Pessoal Eu e o feitosa Nós vamos ficando por aqui Deus abençoe vocês Deus proteja vocês E se inscreva no canal Porque esse vídeo ficou bacana Esse vídeo ficou legal E se inscreva no canal